Tô filmando Cia Ué, ué, falo, ué, falo Vem, falo lá Falo, falo lá Ué, ué, ué Tô filmando Cia Ué, ué, falo, ué, falo Vem, falo lá Falo, falo lá Tô filmando Cia Ué, ué, falo, ué, falo Vem, falo lá Falo, falo lá Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué